Música Olá, seja bem-vindo ao canal Viajar com Classe Eu sou José Alexandre e hoje tenho para vos apresentar aqui na Nauticamp uma nova marca que é a Clever, que é uma marca que está a ser representada pela Albi Campo e tem umas Campervans muito engraçadas e com um preço bastante competitivo no nosso mercado Venha aí daí, venha comigo, venha conhecer estas novas Campervans Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto